No vídeo de hoje, estudaremos sobre como Deus criou todas as coisas. Vamos mergulhar nesse mundo maravilhoso que é a história da nossa existência. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para acompanhar essa série maravilhosa que estamos iniciando hoje. E não se esqueça de deixar um joinha e um comentário nesse vídeo. Vamos para o vídeo. O livro de Gênesis não é uma alegoria como muitos afirmam, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista esse parâmetro, estudemos agora a doutrina da criação. Comecemos por definir o criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou a partir de sua palavra tudo quanto existe, os céus, a terra, os reinos, vegetal e animal e finalmente o ser humano. Os fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na bíblia sagrada, na manifestação silenciosa da natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Três são os objetivos do criacionismo. Primeiro, mostrar que Deus é o criador de todas as coisas. Segundo, demonstrar que por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. E terceiro, levar-nos a adorá-lo como nosso criador e senhor. A criação do tempo, do espaço e da luz. Entre os versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos e finalmente a terra ainda em forma. Eu vou começar falando sobre o tempo. Segundo o pastor Claudionor de Andrade e outros estudiosos da bíblia, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isso porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Somente Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. O que é o espaço? Podemos defini-lo como o tecido cósmico que Deus criou para colocar os corpos celestes. Portanto, o espaço também é criação divina. Os céus e os anjos. Os céus, a morada de Deus, também foram criados no contexto espaço-temporal, por uma razão bastante simples. Embora não pertençam à nossa dimensão, são um lugar bem real. É para lá que as almas dos justos são encaminhadas. Após a criação dos céus, Deus chamou a existência aos seus anjos através do sopro de sua boca. E assim o Senhor neles influiu também a sua imagem e semelhança. A terra ainda em forme. Deus formou a terra antes dos seis dias da criação. A princípio, em forme e vazia. A terra seria modelada pelo Espírito de Deus até que viesse a adquirir a forma atual. A ordenação da terra. O Espírito Santo agia na criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. O que vemos pelo relato bíblico é que a cada dia, Deus fez uma tarefa diferente, mais ordenada, para que a vida fosse possível em nosso planeta. Vejamos essas tarefas ordenadas. Em sua obra a cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocada a vida em nosso planeta. Primeiro ele preparou o mundo para receber os seres vivos, depois os criou. Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos para depois nos criar. A criação da luz. A criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Embora o criador dela não precisasse, a criação reclamava. Sem luz, a vida seria impossível. A luz inicial de Gênesis 1.3 não era proveniente do Sol, pois este só viria a ser criado no quarto dia. Ela provinha do próprio Deus. Essa luz é chamada de luz cósmica e luz primeva. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém celeste. Uma luz que procede do próprio Deus, pois lá não haverá mais o Sol. Separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. A criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre para que a vida se tornasse possível. O reino vegetal. Para que os animais, que só seriam criados no quinto e no sexto dia, pudessem se alimentar, o Senhor, já no terceiro dia da criação, fez brotar as relvas, as ervas e as árvores. Em sua obra, Deus mostrou-se em tudo perfeito e metódico. Seu cronograma foi rigorosamente cumprido. As possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas, para que pudessem se multiplicar segundo a sua espécie. A criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Dessa forma, o tempo será dividido não apenas em dia e noite, como acontecia até o terceiro dia, mas também em semanas, meses, estações e anos. A perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o Sol para a luz do dia e as leis fixas, a Lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Não há máquina tão perfeita quanto o sistema solar criado pelo nosso Deus. A criação do reino animal. Somente depois de um ambiente natural estar devidamente aparelhado, é que Deus criou, no quinto e sexto dia, os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. No quinto dia, Deus criou os grandes animais marinhos e os peixes, em seguida as aves. Ato contínuo ordenou-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. No sexto dia, Deus criou os animais selvagens e os domésticos. No que tange aos animais, há uma espantosa variedade de espécies entre eles, e ao mesmo tempo uma cadeia maravilhosa que os identifica. Observemos, por exemplo, a família dos felinos. Vai desde o gatinho até o leão, rei dos animais. No sexto dia, Deus criou também o homem, e assim deu início à raça humana. No próximo vídeo, estudaremos sobre a criação do homem e da mulher, sua queda e consequências. Espero que você tenha gostado. Se é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha e comentário nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.